Olha que romântico! Esse é o vídeo que você queria fazer com o seu namorado? Ah, o gatinho imitando ela, com a perna machucada. É fofo e ao mesmo tempo meio triste. Não é fofinho. Mano, que cara vacilou. Mano, não é possível. Não é possível. É uma motosserra. É uma motosserra. Não tá aqui dentro. Quer dizer, depende das pessoas, né? Mas não tava dando. Mano, é impressionante como quando aparece russo, a primeira palavra que eles falam é sempre tem Piratas do Caribe 8. Afundando com a família. Olha só, olha só, olha só. Os caras pensam nos piores planos diabólicos para os villagers. Eita! Quando ela pegou a câmera, volta de volta ali que com certeza vai funcionar. Algo que ela pegou a câmera. Eu tenho um câmera que cai por aqui. Você Miha quer um problema? Eu me desespero. Não! Eu pego em que eu tô fazendo um react do react do react. Passado por aqui. Eu deixo no prazer em Kiev. Eu me desespero. Eu me desespero. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou apresentar para vocês o Rodolfo. Ele está concentrado. Está morto. Está morto. Respira. Não, respira. Esse dedo vai virar bem. O Rodolfo estava dormindo. Vocês dormem assim também, chat? Oxi. Faltou energia na nave espacial do ZT e deixou cair a vaca. Um camelão. Um filhado de camelo. Um camelinho. Como assim? Como assim, mano? Vou levar o camelo e dane-se. Essa parte do pessoal é diferente. Marcia, você não botou talco, Marcia. Alguém pode botar na minha mesa explicando o que foi esse vídeo? Vai furtar a máquina. Ou não, né? Ah, põe isso aqui no cartão de volta. A piscina foi para o chão. Quer dizer, para além do chão. Quando a piscina está com tanta saudade das pessoas que ela vai até a pessoa. Vivemos em uma simulação. Vocês que não veem isso acontecer. Olha lá. Essas são todas as brechas que a gente não percebe. Olha lá. São irmãos Gema? Ou é reflexo? É Gema? Para. Para. Para, pelo amor de Deus. Estou ficando confuso. Para, 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 para. Para, pelo amor de Deus. É.